Para você registrar uma despesa no Zorro Books, você entra no menu do lado esquerdo em Compras e Despesas. Clicar em Novo. As primeiras perguntas do sistema seriam a data que foi realizada essa despesa ou está sendo realizada. A conta de despesa, você poderia colocar, por exemplo, uma consultoria que você está contratando e teria que pagar nesse momento. O valor que você está pagando por essa consultoria. E por onde você está pagando. Você está pagando por meio, por exemplo, do Bradesco, que está fazendo uma transferência. Também aqui você pode já selecionar para quem você está pagando. O fornecedor. Você pode tanto selecionar para selecionar o fornecedor, como também criar um novo fornecedor nesse momento. Vamos selecionar o fornecedor, salvar e a despesa já está criada.